E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um Giro de Notícias do São Paulo pra você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo aí com o Tricolor. E antes de mais nada, eu quero oferecer um feliz ano novo de muita paz aí, né galera? Para todos aí que acompanham o canal e que o São Paulo possa dar muitas alegrias nesse ano de 2018. E a primeira informação que eu quero trazer pra vocês é que o Figueirense procurou o goleiro Denis. O clube catarinense procurou o arqueiro de 30 anos que ele tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2017, mas não teve o vínculo renovado. Fora dos planos aí do Tricolor, o Denis se despediu aí do clube após um empate por 1x1 aí do Bahia na última rodada do Brasileiro. O goleiro, porém, ainda não definiu aí em qual equipe ele vai atuar a partir de 2018. Ele também tem conversa com pelo menos mais uma equipe aí, além aí do Figueirense. E o seu futuro ainda é incerto. E outra informação que eu quero trazer pra vocês é que Paulo Boi aí, né galera, será promovido aí ao time profissional aí do São Paulo para 2018. Uma das premissas aí de Dorival Júnior para o São Paulo voltar aí a ter sucesso e brilhar aí por títulos. Na próxima temporada é aí, né galera, cada vez mais espaço para a base do Tricolor. Além das caras mais conhecidas aí como Militão, Lucas Fernandes, Júnior Tavares, Shailon Brenner, né galera, e tantos outros aí que foram promovidos para a próxima temporada. O outro garoto aí que deverá começar a brilhar no caminho profissional aí é o Paulo Boia. Em 2017, o atacante de 19 anos treinou aí com os profissionais e em vários momentos aí ele foi relacionado para partidas aí no Campeonato Brasileiro. Além de disputar outras competições aí como o Sub-20 do São Paulo. O atacante de 19 anos não vai disputar aí a Copa de São Paulo Juniores e deve, né galera, estar aí no time titular do São Paulo na próxima temporada. O jogador aí também é fã de Ronaldinho Gaúcho e é considerado aí uma das grandes promessas aí da base para os próximos anos. E outra informação que eu trazei para vocês é que ex-lateral pai de Militão aí prefere ver filho como volante ou zagueiro aí no São Paulo. A família em dia de Militão teve motivos aí para comemorar em 2017, né galera, aos 19 anos aí de idade. O jogador recebeu suas primeiras oportunidades no time principal aí do São Paulo e se encaixou de vez aí como titular na lateral direita. Mas Dorival Júnior em 2018 pretende usá-lo aí como volante ou zagueiro. Suas posições na base aí origem. Valdo, pai do garoto aí e ex-lateral, concorda com a posição do atleta aí como zagueiro ou lateral. Ele se saiu bem na lateral, mas não achou que seria aí a posição ideal do filho aí no time do São Paulo. Ele acompanha o jogador na base do tricolor e vê aí com os bons olhos que o jogador pode render mais tanto como zagueiro ou volante. E outra informação que eu trazei para vocês é que Rogério Senna aí concedeu entrevista à Rede Globo aí, né galera. E na entrevista aí ele afirmou que não treinaria uma outra equipe aí paulista, no caso Palmeiras ou Corinthians. O treinador ainda afirmou aí que ficou chateado com a demissão aí do clube que ele ama tanto. Na entrevista também ele afirmou que em janeiro ele ligou para Hernandes que topou o fim para o São Paulo no início da temporada, mas Leco aí não quis trazer o atleta porque ele considerava a equipe sem dinheiro para fazer essa negociação. E logo após ele ser demitido, o Leco trouxe o jogador uma semana após a sua saída. E outra informação que eu trazei para vocês é que em 2018 a galera do Dorival Júnior terá um desafio aí de seu segundo técnico do São Paulo a iniciar e acabar o ano no clube. Muricy Ramal é o tricampeão brasileiro, é o único desde 2001 que conseguiu aí começar e terminar uma temporada na função no São Paulo e atingiu o efeito em duas passagens. Lembrando que Dorival Júnior chegou em 2017 após o Rogério Senna ser demitido aí na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro após a derrota por 2x0 aí para o Flamengo. E outra informação que eu trazei para vocês é que o futuro de Hernandes e Prato vai definir em rumo do elenco do São Paulo em 2018. Lembrando que o Lucas Prato tem proposta do River Plate por 11 milhões de dólares aí né galera, cerca de 33 milhões de reais. Nessa semana aí o clube do River Plate deve estar vindo aí ao Brasil para tentar aí fechar a negociação do atleta com o São Paulo. Lembrando que o jogador tem interesse de retornar à Argentina para ficar mais próximo aí da sua família e também ter uma oportunidade na seleção de seu país aí para a próxima Copa do Mundo. E Hernandes por outro lado né galera, ele veio por empréstimo de uma temporada lá do time da China e tem contrato com o São Paulo aí até junho de 2018. O jogador aí chegou no São Paulo desacreditado pelo time chinês e com isso aí ele mostrou um bom futebol no Tricolor sendo o melhor jogador aí na temporada do São Paulo e do Campeonato Brasileiro. Com isso o time da China aí a mudança no regulamento de mais um atleta estrangeiro no futebol chinês para a temporada 2018 solicitou aí o retorno do atleta agora em janeiro para a equipe. Lembrando que o São Paulo aí conseguiu a contratação do atleta por empréstimo de uma temporada aí com a cláusula no contrato onde a equipe da China aí poderia solicitar o retorno do atleta em janeiro. Já que a equipe aí na galera da China paga aí cerca de 2 milhões de reais de salário do atleta e o São Paulo paga apenas 500 mil mensais aí. Com isso né galera Ricardo Rocha e Raí tem que fazer de tudo para tentar segurar os atletas aí para a próxima temporada senão o São Paulo terá que ir ao mercado e para substituir essas peças aí que são praticamente impossíveis aí de se encontrar com o baixo orçamento aí do Tricolor. Bom galera se você gostou das informações deixa o likezinho, comente sobre os assuntos e se inscreva no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!